Mas, na sua fala também, o senhor se referiu ao ministro da Agricultura, com respeito a novos recursos que estão chegando. Na semana passada estive com a ministra Isabela, ministra do Meio Ambiente, e com seus assessores para fazer uma discussão antecipada sobre essa questão do desmatamento que ocorreu na Amazônia e lá no estado do Mato Grosso. E nessa conversa, senador Moca, nós fomos consultados da possibilidade de um novo fundo ou de um novo recurso disponível para a pecuária. E esse recurso virá em boa hora e será um recurso de muito longo prazo. Eu discuti com eles a minha sugestão, e certamente isso virá para casa, para que a gente possa discutir, mas serão recursos na ordem de 15 a 20 anos para se devolver esse dinheiro ao banco ou ao repassador, e com juros que não poderão, na minha opinião, não poderão passar de 3% a 4% ao ano sem nenhum tipo de correção. E, ainda assim, o pecuarista vai ter que fazer muita conta para que, no final desse período, ele não perca as suas vaquinhas e não perca também a sua propriedade. E ninguém quer exatamente isso, todo mundo quer que as coisas andem, que o produtor tenha renda. Aliás, não tem outra forma de continuarmos produzindo alimentos, não tem outra forma de fixar o homem ao campo e não tem outra forma para que a gente não tenha, no futuro, aqui no Brasil, como a gente tem na América e na Europa, uma agricultura que tem que ser só subsidiada e, muitas vezes, uma agricultura de agricultores só de final de semana. Você não tem mais as pessoas vivendo no campo, elas não se interessam mais, as gerações que estão vindo, elas abandonam a atividade agrícola porque, simplesmente, a renda é muito pequena, a perspectiva é muito baixa. Então, esse assunto que a gente discute hoje aqui, eu acho que é o principal foco dessa comissão de criar condições para que a agricultura e a pecuária se desenvolvam, se estabeleçam de fato.